E a bola está rolando, começam as emoções de Vasco e Internacional, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda o Helder Grande encara a marcação, puxa a bola para o meio, entregou para o Arley, levantou na área. O toque de cabeça, sobrou, bateu! Que perigo, chute do Magrão, ela explodiu na trave e foi para fora. Chega com perigo internacional, Paulo Lima. E é uma característica do futebol do Inter, a bola alta sobre a área, você viu que o Arley se deslocou do lado esquerdo para cá, ele fez a cobrança de falta. Bola para o Neumar, ganhou no kick da bola, vem o Inter, Neumar por cobertura, ela vai para fora. E aí talvez a falta de ritmo de jogo para o Neumar colocar essa bola lá dentro. Já mostrando no primeiro lance de perigo, olha só, tempo de bola perfeito, enganando a zaga do Vasco. Hum, Jorge Luiz caiu, Neumar tirou o goleiro, mas chega na cobertura, tira a defesa. Incrível, foi o Rubem Júnior que tirou dali o Neumar, não acreditou, de repente o Jorge Luiz desabou na frente dele, veja. E aí ele deu um toque muito forte para tirar do Cássio, deu tempo do Rubem Júnior chegar. Salva o time vascaíno, o Rubem Júnior. E salvo pela falta de ritmo, pela falta de jogo do Neumar, né? O Vasco se salva em duas oportunidades, porque o Neumar em condições físicas ideais, normais, já teria balançado a rede em uma dessas duas oportunidades, Daniel. Olha que bola do Edinho, ó. Para o Neumar, matou no peito, achou no meio, chute para o gol! Gol! Gol do Inter Nacional! Numa jogada incrível que começou lá atrás, Clédinho. Olha o Neumar, ajeitou para o Fernandão jogar para o fundo do gol! O Inter! Seara o Vasco! Paulo Lima! Olha o Guinho Azul! Bola para o Yarley! Vem o Inter, vence por um a zero, levantou na área, ajeitou, pintou, mais um, Cássio defendeu! Saiu abafando, diminuindo o espaço do atacante do Inter. Boa defesa do goleiro do Vasco. Vai se mandando, ó. Ele é zagueiro, consegue o toque para o Neumar. Cruzamento, toque para fora do Yarley! Inacreditável gol que perdeu o número 10 do Internacional. Fez tudo certo, o Neumar! E aí o Yarley, vamos ver, olha o toque. Três jogadores cercando o Neumar, ele consegue espaço para o cruzamento. Oi, Yarley! Abote ainda do Internacional. Neumar levantou o toque de primeira, ela vai passando à direita do Cássio. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Faz a proteção ainda o Conca, limpou bem o lance. Vem o Vasco, olha o Conca, tocou para o Leandro Amaral, pintou o gol de empate e bateu em cima da defesa. E ela foi embora pela linha de fuga, escanteio que favorece ao Vasco. Veja de novo, olha o Conca, fez tudo certo. O Conca criou, o Vasco produz. Com 32 minutos, né Daniel? Primeira vez que o Vasco chega com perigo à área do Inter. Andrade vai bater de fora, preferiu o toque para o Leandro, tentou limpar, sobrou para o Conca, bateu para o gol! O Clemer já não valia mais nada. Estava adiantado o argentino Conca. E realmente estava. A imagem não deixa dúvida. Muito bem, vai para a cobrança ali o Andrade. Olha o Vasco, o Andrade correu, bateu! Ela vai embora pela linha de fundo. Daniel, a informação. Terceiro do Orozco, outro que está de fora no jogo de domingo que vem contra o Cruzeiro. Outro jogo importante, né? Internacional que luta aí por uma vaga. Pelo amor de Deus, o pênalti claro, uma expressão que seria o fundo amarelo do Jorge, claro. Não matou. Agora vamos sofrer o início do jogo agora. Vamos lá, e a bola está rolando para esse segundo tempo. Vamos ver como vai se comportar o Vasco com essas novas mexidas. Como vai se comportar também o Internacional. Vantagem no placar, jogando fora de casa. Leandro Bonfim faz o toque ali pela esquerda, vai tentar o cruzamento. Dario Conca levantou na área para o Romário! E ela passa pelo baixinho e vai embora pela linha de fundo. Agora esse lance serviu para levantar o torcedor do Vasco em São Januário. Veio de novo! Fernandão, olha, o Helder está livre na direita. Ele achou o Yarley! Vem o Inter, liberou, bola boa para o Helder Granja! Passa pelo Nilmar! E o Yarley de novo. Incrível gol que perdeu o Internacional. Repetindo o que aconteceu no início do jogo, né, Daniel? O Inter pressionando e tendo chance de fazer mais um gol. Olha o Inter novamente. O Nilmar sempre escapulindo na marcação do Jorge Luiz. Ganhou mais uma! Veio o gol, bateu! Na rede, pelo lado de fora! Perde um gol incrível, o Nilmar! Veja de novo, ó! Repara o Jorge Luiz, como vai caçar ele. O Jorge Luiz não está achando o Nilmar em campo. Parece que é o Jorge Luiz que está voltando de contusão e o Nilmar está jogando o tempo todo. O Jorge Luiz não acha o Nilmar em campo. Renan Kardec, vem o Vasco! Abriu para o Wagner Diniz, pode pintar o gol de empate! Boa jogada no Wagner, bateu em cima da defesa! Cresce o Vasco, cresce o seu torcedor em São Januário, é escanteio! Isso é importante, o apoio da torcida é fundamental nessa hora para o Vasco. Vai para a cobrança o Conca. Olha o Conca, recebeu do Leandro. Pode pintar o cruzamento, levantou na área. Leandro! Trova lá, vai para fora! E o Klemmer dá bronca em todo mundo. Leandro Amaral apareceu com uma flecha ali depois da tabela com o Conca. E o cruzamento do Jorge Luiz pela esquerda. Por muito pouco o Vasco não empatou o jogo. O Vasco vai apertando pelo lado esquerdo, levantou na área, passou o toque para trás. De novo para o Conca. Limpou, ainda o Conca dentro da área, bateu para o gol! O Klemmer caiu e pegou. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Olha, Lulia, não deixa eu te fazer uma pergunta. O Vasco já merece o gol de empate? Ganha o Internacional, moedinho. Tenta ganhar o lance, passou o Guiazu. Recebeu, bateu, ela vai passando e vai embora pela linha de fundo. Vai para a cobrança ali o Helder Granja. Pelo lado direito, correu para a bola, levantou na área, tirou a defesa, sobrou, bateu o Magrão. Cássio defendeu. Olha o Internacional, bola para o Roger. Dominou. E o árbitro marca a pênalti. Pênalti contra a equipe do Vasco. O Valdir Espinosa reclama muito. Júlio Santos colocou a mão na bola. Ele escorregou, né? Ele foi ali no carrinho, foi escorregando, escorregando e a bola tocou no braço dele. Ele nem reclama, João Daniel. Agora, ó. Aí. Pênalti contra o Vasco. Sai daí, sai daí, sai daí. Passa no centro do gol. Vai o Fernandão. Autorizou, correu para a bola. Fernandão bateu e é gol. Gol! O do Internacional. Fernandão de novo. Na cobrança de pênalti com tranquilidade e categoria, tirando o Cássio da fotografia. É o segundo do jogo, o segundo do Inter, o segundo do Fernandão. Internacional 2, Vasco 0. E com a vitória do Esporte, mesmo com a vitória do Inter, o Vasco continua na zona. Tira ali a defesa. Ela volta para o Leandro Bonfim. Limpou o lance, bateu para o Vasco. Gol! O do Vasco! O chute de fora da área. E ela ainda batendo na trave direita do Klemmer. E morrendo no fundo do gol, no chute do Leandro Bonfim. Vamos ver de novo. Ele arruma, ajeita e chuta de perna direita. Diminuiu o Vasco. 2 para o Internacional. 1 para o Vasco. Paulo Lima. Vai terminar o jogo em São Januário. 2 a 1 para o Internacional. E o árbitro termina a partida. 2 para o Internacional. 1 para a equipe do Vasco. Quando você vai ver aí o gol do Leandro Bonfim.